E aí, camboi de YouTube, tranquilo? É, bicho. Tá linda, não tá, véi? Mais um por dentro da garagem. Eu achei um cara que provavelmente vai fazer o escapamento pra mim. Entendeu? Aí vai ficar surpresa aí como é que vai ser o estilo. Mas se eu não conseguir, aí vai ficar um bom tempinho esse aí até eu... Achar uma pessoa que faça do jeito que eu quero. Bom, por dentro da garagem hoje vai ser isso aqui, ó. QuickShift. Tá? Vamos instalar... Um QuickShift na menina. Tá? Deixa eu ver quantos milímetros. Eu tava com esse QuickShift já faz um bom tempo. É que... Eu não pude instalar ele da primeira vez, logo. Porque... Como é que se diz? Eu não tinha ainda... Achado... O manual fazer o setup. Aí depois eu baixei pela internet. O manual tava aqui, ó. Eu pensei que eu tinha perdido o manual. Bom, vamos lá. Eu como uso o câmbio invertido... Eu andei vendo aí uns fóruns... Porque eu uso o câmbio invertido aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele é suposto que ele tá pra cá. Tá? Aí eu vendo nos fóruns... Que... Eles invertem o câmbio... Não aqui. Eles invertem o câmbio aqui, ó. Por isso que essas pedaleiras... Tanto essa como a original da R1... Ela vem com o furo aqui. Só que não vem com o furo preparado pra botar o parafuso. Você tem que abrir a rosca... No pedaleira original. Entendeu? Então... Eu fui ver... Porra, que sacanagem, né, bicho? E... Essa moto, ela é a S. Yamaha R1 S. Entendeu? Como eu tinha falado em um vídeo anterior... Uns vídeos aí anteriores. Acho que esse vídeo ainda não foi pro A. Se ele foi pro A, ainda não lembro. Não me lembro. Vocês verem aí. Que eu falo a diferença, né, da R1. Das R1s, né? Que são três. Então, a minha não tinha um quick shift. Não tinha alguns acessórios pra uma roda. Não sei o que, pra R1. Né? Então, vamos voltar ela... Para o... A posição original. Tá? E... Vamos voltar ela pra posição original. E vamos... Fazer como manda o manual. Né? O pai do burro é melhor, né? Tá certo? Se a Yamaha manda fazer desse jeito... Quem sou eu pra... Fazer diferente. Pode ser que depois eu faça diferente. Porque nessa posição aqui, o câmbio fica muito macio. Eu vou testar ali. Se ficar beleza, também eu deixo. Se não, meu amigo... Desculpa aí a marra aí, mas eu boto do meu jeito. Né? Papai faz do jeito dele. Porque é assim. Entendeu? Então, vamos lá. Eu não vou tirar daqui ainda. Vou deixar aqui ainda. Porque... Pode ser que eu tenha que virar. Esse QuickShift, eles chamam aqui... Plug and Play. Então, você... Eles querem dizer o seguinte. Que você pluga... O QuickShift. Deixa eu... Vou botar o parafuso de volta só pra folgar. Você... Plugar o QuickShift. E ele já tá funcionando. É só ligar lá no painel. Que ele tá off, né? Porque não tem. Então, vamos preparar ele aqui. Né? Nossa, o bicho tá duro, velho. Tá com a graxinha, né? Fazer com que a folga... Fazer com que a folga... E manda que fique desse jeito aqui. Aqui. Vamos lá. E é. Tô feito tudo. Doido, já é. Aqui na outra. Tô feito tudo. 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 Nossa, velho. Cadê a porcaria da junção, velho? Aqui embaixo, velho. Que negócio errado da porra. Nossa, bicho. O que é isso? O cara deram um aperto, velho. Não é possível, bicho. Não é possível, cara. Já arranhei aqui. Já estraguei. Mas também eu não vou usar nunca isso aqui mais. Nossa. É, velho. Vou ter que apelar, então. Bonito é se eu tiver que botar de volta, né? Aí papai ferrou-se. Pior que eu tenho uma amostra, velho. Mas não tenho a mesa. Bora, meu irmão. O que é que é que eu vou tirar isso agora? Me explica aí. Perdi a paciência. Como? Jesus, é que eu vou tirar isso. O aperto que deram aqui. Isso é uns ignorantes do caralho. Meu Deus, velho. Vou ter que partir para a ignorância, não. Estragar o... Impressionante, velho. Impressionante, bicho. O que fizeram aqui comigo. Meu Deus. Olha o aperto que deram, cara. Está tão apertado. O negócio está girando tudo, velho. Está tão apertado. E aí Pára é vida. Nunca sai não. Agora que sai. Eita mesmo. Isso aqui é um negócio tão simples de fazer, bicho. Aí por uma, sei lá, por um aperto errado. Acontece isso aí. Não precisa nada desses apertos, louco. Nossa, chega ferrou a rosca aqui. Nossa, sei lá. 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 Tem que apertar com a... Tem que apertar com a rosca. Tem que apertar com a rosca. Deixa eu primeiro colocar o QuickShift, né? Tem que apertar com a rosca. Tem que apertar com a rosca. Tem que apertar com a rosca. O alto foi? Talvez perca o alto Não, tá bom É isso aí, qualquer coisa eu regulo aqui em cima Vou baixar só um pouquinho Vocês vão ver como é fácil ali Olha Bom, plug and play que eles chamam Olha aqui o conector Brincadeira né velho Até parece coisa de criança Vai ser conectado e já tá Essa é a vantagem de você comprar uma coisa original E poder Você me instalar em casa Agora é claro né bicho Eu, como eu já disse a vocês Eu não sou nenhum profissional do ramo Tá, volto a dizer Não sou nenhum profissional do ramo Tá Mas o que eu faço Eu estudo Eu vou nos fóruns Tá Eu estudo lá Vou lá e Pronto Tá aí Acho que vou fazer melhor Passar por aqui Por trás Tudo né Deixa papai Fazer melhor Passar por aqui Por trás Né O acabamento fica de fábrica E realmente é de fábrica Pronto QuickShift Instalado Agora vamos para o Serap Da máquina Tá vendo aqui? QSS Olha o caçamba Vamos lá Come on Não ligou não Por que não ligou? Ah Sorry Aqui está na imagem Aqui não está ligando Viram que o ronco mudou, né? Está diretão Deixa eu ver O que essa porra não foi Aqui? Aqui está na imagem Tem que aprender, velho, beleza, tem que aprender, primeira para dar posição 1, né, posição 1, não ficou, bom galera, dá uma paradinha no vídeo aqui que eu vou ler o manual de novo, beleza, dá uma prestada atenção no manual porque ele é só plugar, botar ali e agora tem um setup lá que eu vou olhar o que é que está acontecendo, beleza, daqui a pouco a gente volta com o vídeo, valeu. E aí, camarada do YouTube, voltei com o vídeo, ligou a luz do check engine e o código 69, aí eu fui ver, fui analisar o que era que tinha acontecido, ele está funcionando o quick shift, é porque a bike está no, eu coloquei a bike no, nesse stand aqui, entendeu, aí quando você levanta, como ela é toda eletrônica, aí o que acontece, a roda da frente não roda, a leitura, como ela tem o, ela tem o, 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 trash control e trabalha junto com a suspensão e tudo, dá um erro de leitura, como se ela tiver, dá um erro de leitura, isso é um erro de leitura, aí é porque ela está no, 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 só rodou a roda traseira, mas está aí, ó, está funcionando. Beleza, só para mostrar para vocês, está um barulho danado agora de noite já, Então, videozinho só para finalizar para vocês, quick shift funcionando, agora, o prognóstico é o seguinte, o que é que faz para apagar o, 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 o código? Só rodar com ela na rua, eu não vou rodar agora porque estou indo por vôlei, então fica aí mais um por dentro da garagem, quick shift instalado, original, como mostrei para vocês, certo? Eu paguei nesse quick shift, 99 dólares, sabe quanto é um da, da Inojet, completo, com o tempo que você tem que comprar o, um monte de coisa ali, colocar, bicho, você não gasta menos de 900 a 1000 dólares para colocar nessa, nessa bike, Entendeu? Porque vai ter que ser o quick shift, só que é 400 dólares, mais os 500 e pouco lá, instalação e tudo, vai dar uns 1000 e pouquinho. E aqui eu gastei 99 dólares, pluguei, é só andar, e detalhe, tá? Eu inverti para cá, mas aqui inverte também, entendeu? Então eu coloquei como todo mundo coloca, Está no módulo de MotoGP, no caso, primeira para cima e o resto para baixo. Beleza, galera? Então fica aí um por dentro da garagem, feito. E muito obrigado aí pela audiência, tranquilo? Aquele abraço, até mais! E aí E aí Obrigado.